Música Fala galera, agora nessa entrevista a gente vai falar sobre inovação na música instrumental do Amazonas E para falar sobre esse assunto, nosso amigo Enio Preto, que é um dos grandes representantes do sopro aqui em Manaus E que está fazendo muito trabalho e vai falar um pouco sobre essa inovação que a gente está começando a implementar aqui na cidade, aqui no estado Enio, obrigado por aceitar o convite aqui no Conantro, cara Para começar, como foi que tu resolveu, por que que tu resolveu entrar para a música na parte profissional, cara? Eu acredito que, acho que todos os músicos começam assim pelo querer musical, pelo gostar e pelo querer, pelo desejo musical Então foi assim que eu comecei, eu desde criança, não sei que vontade foi essa, mas eu sempre fui apaixonado por música, por escutar música, por ver um instrumentista tocando E essa paixão vem desde cedo e quando eu completei meus 11 anos de idade, eu comecei a estudar música, comecei com violão, escolinha O que que tu ouvia nessa época aí? Bom, nessa época eu era influenciado pelas músicas brasileiras, né? Que estavam naquela época, na década de 90, né? Muito a questão da MPB Ainda havia uns resquícios bons da MPB aí nessa década E eu era muito criança também, né? Mas eu já era influenciado também pela música regional, né? Legal Entendeu? Porque na escola onde eu estudava música, a gente tocava um pouco de lenha, né? Do torrinho, do... Tu tinha ensino de música na escola mesmo? É Eu tinha um professor que ensinava, né? Música E aí depois eu fui estudar em particular também, né? Conheço uma pessoa E com 14 anos foi que eu adorava o som de banda de música Banda de música pra mim é aquele som radiante e gostoso de ouvir Onde eu ouvia um instrumento de sopro eu me apaixonava e... E aí foi quando eu ouvia a banda da escola, né? E me apaixonei, queria aprender um instrumento de sopro, qualquer instrumento Mas enfim, o que era mais popular pra mim, que eu conhecia, era o saxofone A visão do saxofone, né? Aquele instrumento, né? Um instrumento mais popular E aí foi que eu entrei na banda de música da escola e... Estudei com um grande maestro, um capitão reformado do exército chamado Capitão Alcéas E ele me começou a ensinar música mesmo, né? Porque o instrumentista de sopro tem essas vantagens, né? A gente já começa aprendendo o instrumento de sopro junto com a partitura A parte teórica É, a parte teórica, você tá ali tocando, aprendendo as posições dos instrumentos É porque eu soupro, você toca em conjunto, né? É, conjunto Você não toca sozinho, então você tem que tocar junto com o cara que tá do seu lado pra poder... Isso, banda de música, um faz o primeiro alto, um faz o segundo O primeiro trompete, o primeiro trombone, o segundo, o clarinete, né? E aí foi assim, eu tive essa sorte Porque foi aí que eu tive a oportunidade de aprender música realmente De começar a entender o universo da música, como é que funciona Como é que funciona uma harmonia, como é que funciona as vozes, como é que funciona um contraponto Mesmo ainda pré-adolescente, mas eu já passei a entender um pouco disso Porque eu via meu professor escrevendo música na mesa dele e eu ficava fascinado com aquilo Ele destrinchava como era feita a música, né? Isso, e eu acompanhava esse processo E talvez seja daí que veio o meu processo criativo Porque, porque como eu acompanhava muito ele Chegava em horas, e não era a hora da aula, mas eu queria estar lá E esse meu professor, ele fazia os arranjos pra banda E eu via ele forradinho ali na frente dele, com toca-fita Fita cassete na época, né? Fita cassete, aí na época, a gente tocava muito as toadas de boi, né? Ele tocava ali, e ali ele tinha um instrumento com trompete, ele pegava, ia vendo a harmonia Fazendo os artejos, né? E aí, e já ia escrevendo ali na pauta, né? A mão mesmo, já ia escrevendo a parte melódica E depois ele ia colocando a parte de acompanhamento E eu ficava, nossa, que coisa bacana Nessa época aí, né? Nem existia esses recursos tecnológicos que tem hoje no dia Isso! Eu lembro quando o primeiro programa de computador que escrevia música Que foi parar na minha irmã, nossa, foi uma felicidade Porque antes disso, antes disso, eu já escrevia música Eu passei a começar a escrever música, porque eu adorava ver o meu processo Você conseguiu aprender rápido esse processo? Consegui, por incrível que pareça Igual matemática, raciocínio, né? É isso, isso Eu passei umas vergonhas aqui e atuar Porque no início você quer pegar o instrumento Quer ficar tirando música E vagabundando, né? Pegando o instrumento e tirando música Eu já tinha ouvido, porque eu já tinha tocado outro instrumento Entendeu? Então eu já tinha ouvido Eu sabia as notas e ia pegando ali de relance, né? Até que eu passei uma senhora vergonha, rapaz Que o meu professor não pôde gravar no estúdio E me indicou pra ir Só que eu era ruimzinho de leitura demais Muito ruimzinho Então ele chegou no estúdio Era um outro maestro Ele me botou uma partitura na minha frente E eu não saía nada Não saía nada Porque eu não sabia ler ainda direito Aí bastou aquilo pra mim tomar vergonha no cara Pra poder fazer atrás De aprender a ler partitura direito, né? Sem ficar pegando instrumento ali Mas era um processo bom também de ouvido, né? Porque eu tinha que trabalhar com ouvido Eu falei, bom, agora eu preciso também aprender a manejar a minha escrita e a leitura Porque é assim, eu acho, eu acredito que esse processo que eu via no meu professor Foi que me incentivou a trabalhar com esses processos criativos Não demorou muito dois anos, Rafael Eu já escrevia música pra banda Em posição tua? Não, não Eu já tirava E já tentava fazer um arranjozinho ali Mesmo um capenga aqui e aqui e lá Mas eu já fazia isso Tu já tava se ousando a isso? Usando isso Porque tem gente que se conforma só a... A tocar mesmo A obedecer o que tu as fico ali Não ousa criar Isso, isso Legal, cara E aí eu falei, puxa vida Quando eu comecei a aprender a escrever as primeiras coisas, né? Comecei a tocar em conjuntos também Bandinha de pagode, essas coisas E como eu tinha aquela coisa de, pô, eu tenho que escrever pra lembrar Eu já comecei a escrever, dando martelada Aí colocava pros colegas tocarem Que era o de sopro, né? Trombone e tal Poxa, ainda que não tá certo isso aqui Ó, tu tem que escrever desse jeito Tem uma fórmula de escrever Né? Então aí eu ia aprendendo com eles também Ia sendo lapidado, né? Ia sendo lapidado assim Aí eu falava assim Mas como é que é? Ó, não, aqui você tem que dividir os tempos Primeiro, segundo tempo Não pode colocar tudo embaralhado Aí eu, ah, legal Aí fui Ó, tá certo agora? Não, tá certo Isso aí, continuando esse caminho E foi assim, pelo querer, eu gostar, né? De ver aquela minha obra Ou então, a obra que eu digo Tirar a música e botar no papel E dar pras pessoas tocarem aqui pra mim encantar, né? Eu acho interessante, hein? Eu não sei se foi isso que eu falei Não, não foi, desculpa Mas eu acho que o legal é que O legal de tu escrever Porque eu não sei escrever Ah, né? Eu sou autodidata 100% autodidata Tem uma noção Se o cara tocar alguma coisa na banda Eu consigo identificar mais ou menos o que ele tá fazendo Sim Eu consigo pegar o caminho perfeito Mas assim, eu falo escrever Eu acho que o interessante da escrita musical É que tu imortaliza aquilo ali Isso, né? Imortaliza aquilo ali Vira um documento, né? Também E você pode... Até hoje eu tenho um guardado em casa As primeiras pasturas que eu escrevi a mão Eu tenho um guardadinho no Inverópol Isso é um processo muito importante pra minha vida musical Porque foi daí que eu acho que esse caminho Que eu consegui ir alcançando as coisas Claro que também a minha capacidade técnica Foi melhorando, né? Através dos métodos, quer dizer Você estuda um método Por exemplo, saxofone A gente tem o método closet, né? Que todo saxofonista passa por ele É tudo escrito, né? Mas com essa escrita você consegue executar ali os exercícios A mecânica do dedo E você vai, né? Facilitando Vai ganhando agilidade Com essas coisas E aí Foi esse o processo, né? Quando eu comecei foi assim E essa questão de ousar Que você falou Eu não tinha pensado nisso Mas realmente Eu acredito que o músico O iniciante de música Que queira Seguir essa carreira Ou queira Fazer processo expiativo Que queira escrever Realmente você tem que ousar Você tem que ousar É Enio, pra já continuar Só um próximo break rapidinho Segura aí, galera Estamos de volta Então Enio O ousadia É, ousadia Como é que Pra te desenvolver ainda mais assim A tua trajetória Falou que o monstro tem que ser ousado Pra poder realmente Avançar, né, cara? Avançar Não ser só o cara que tá executando Mas também Porque música não é só a parte executiva Tem a parte criativa também Isso, é E uma coisa que tu falou Que eu achei interessante É que quando eu tava começando a ousar É Os caras falaram Não, cara, escreve assim Faz assado Faz feio, faz cozido E tem a chance também da humildade, né, cara? Isso, isso Saber ouvir as pessoas Pra poder É, vai, vai, vai Subir um degrau verde Fala pra gente um pouco mais É A ousadia Ela Ela Tem músicos que Que se reprimem Vindo em algumas coisas Por exemplo É A improvisação Pra você No meu caso também Pra começar a improvisa Eu tive que ser ousado também Porque Eu não tinha um professor de improvisação Entendeu? Então Eu Sempre quando comecei a tocar já na noite Que Tirava os solos de MPB Comecei a tocar na MPB Muita MPB E aí Tirava aqueles solos, né? Do Do Lolo Santos, né? Que era o Léo Gannerman que fazia Todos aqueles solos Eu tinha que tirar em casa Só que Na 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 noite Na MPB Nos barzinhos, né? Você Faz o solo Mas também tem a Aí Geralmente é com o violão, né? Então O violonista fala sempre a ti Não, cara, vai Vai pontilhando por aí Vai improvisando alguma coisa Pra você não ficar Vai no sentimento Pra não ficar parado, né? Aí Que que eu falei Caralho, como é que eu vou improvisar agora, né? Primeiro eu sabia que tinha que Tocar em cima do tom, né? É Então eu tinha que estudar Pelas as tonalidades, tal E aí foi meio que de Orelha mesmo No início foi meio de orelha Os músicos iam tocando E eu ia ali acompanhando Sempre com uma questão do bom senso E do 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 O alto O alto julgamento também Será que eu tô fazendo certo? Será que essa frase que eu foquei Ficou legal Ficou bonita Essa nota aqui Ficou horrível Entendeu? Você Tu dava ratada? Muitas, cara Muitas 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 Nossa Muitas Meio que engana a pessoa Entra numa atmosfera meio Do extraterrestre Então às vezes Tem músico Isso aqui é o julgamento que eu tô fazendo Mas é que vale a pena quem tá assistindo Para refletir, né? Refletir, né? Mas às vezes você entra numa esfera Que não é a esfera real Então a música te encanta Ela te seduz ela te faz com que os sonhos, você chegue ao êxtase, ao fremezinho, essas coisas, e o músico ele precisa saber o que está sendo tocado certo e o que se erra também, entendeu? Não é porque você passou por uma nota errada ali e você está achando que ele está lindo e as coisas, não, ele não está lindo, o músico ele tem que ter esse alto julgamento, não, ficou feio, ficou horrível, preciso melhorar, entendeu? Então precisa disso, você precisa ter uma alta avaliação, né, de como você toca, ter um bom ouvido, entendeu? Para quando você passar pelaquela nota, essa percepção, né, de, pô, o violonista pôr um acorde ali, mas eu toquei uma nota que não está naquele... Aquele contexto harmônico, né? É harmônico, né? Então você tem que, o teu ouvido, ele tem que ser o primeiro a te, opa, está errado, não é por aí, então é isso que é importante, né? Eu vejo vários amigos que passam, assim, às vezes, por coisas desapercebidas e não se tomam, e isso é uma dica, né, uma dica para quem está começando e não comece desse jeito, uma dica até muito séria. Eu acho que eu, eu, eu tiro por mim, eu acho que chega uma hora que as coisas ficam mais intuitivas, seja no braço do violão ou no corpo do soco. Só que às vezes o cara, é, pôr um descuido ou outro, e no soco tem a questão da boca dura, né, que às vezes fica um pouco para mais, um pouco para menos, e isso tudo influencia no resultado, o cara está projetando ali no soco. Verdade. E assim, a questão da tua vida na noite, porque a noite, cara, é um laboratório incrível. É verdade. Tu ensaiava? Pouco. Bem pouco. Com as bandas, mas fazia em casa, né? É, na verdade era assim. Eu toquei com um cantor, que eu agradeço muito hoje essas oportunidades, que foi o Afonso Rodrigues. E ele chegava assim pra mim, e aí, tá aqui, tá aqui o CD. E essas são as músicas que eu toque. Quando eu abri o CD, eram mais de cem músicas. Vai, vai tirando os solos aí, e vai, vai, e depois eu vou te dar outro. Aí eu falei, caramba, como é isso naquela contagem, não é nada, né? De focar, de poder aprender. E eu ia tirando. Só que eu ia tirando e ia escrevendo também. Eu tinha uma pasta, escrevia a mão, tudo a mão, né? Aí os solos colocava, bonitinho. Porque sempre tinha na minha cabeça aquela lembrança do meu professor ali, na mesa, escrevendo música, bonitinho. Depois colocava na estante. Caramba, que negócio lindo. Olha a educação que tu recebeu, né? Entendeu? Então, aquilo eu via, e aquilo eu adquiri pra minha vida, né? Até hoje, se você ver uma folhinha de uma partitura amassada, eu sei que não ente. Porque eu gosto de ter organizadinho, bonito, porque aquilo pra mim é uma obra de arte. Ali, a partitura, o cuidado com que a pessoa escreveu, já pra mim é uma obra de arte. E depois vai passar pelo músico, a música ainda vai apresentar as coisas dele, né? O feeling dele. Então, eu tive muito esse, sempre esse respeito de escrever. Então, aí começou. As músicas começaram, começaram a escrever, começaram a tirar os solos, né? Algumas coisas eu não conseguia ainda, por falta de maturidade, ainda não conseguia tirar, mas eu tentava tirar o mais próximo. Quando tu tirava, tu tirava do sax mesmo? É, do sax. Do sax. Pegava ali o saxofone e ia tirando, né? Ali do lado. Isso já foi me ajudando também, no processo criativo. Atirar a música, você tirar a música, escutar e botar no papel. Você tá trabalhando com as notas, com as figuras rítmicas. E você tá absorvendo aquela música que você tá tirando. Você parece que você tá absorvendo alguma coisa. E isso também foi muito importante pra mim. E aí eu tocava e também improvisava. Aqui eu fui lá, como tinha um espacinho, tocava uma nota aqui. No início eu tinha umas dicas que os veteranos falavam. Olha, hein, toca menos, né? Toca improviso só em certos pontos. Eu queria estar improvisando toda hora. Queria ser o cantor. É, queria ser o cantor, né? Não tava na cozinha, não tava na sala de janta. E o pior é que o cara quer testar na hora do show. Ah, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou. Então vocês meio que testaram. Eu testava ali o que a escala ficou legal, se aquele padrão ficou bacana. E era assim, né? Tirando música, tocando e absorvendo as dicas. Sabe o que eu lembrei? Porque tem um lance assim, tem um... Eu tive uma experiência particular com um colega meu de palco. E... Pra ele, ele tocava violão. Pra ele, não importava se lá no PA, se lá fora, tava baixo o instrumento dele. Mas no retorno, ele tinha que ouvir o instrumento dele porrada, assim, estourado. Só que ele não queria só ouvir o instrumento dele. Ele queria que a banda também ouvisse o instrumento dele. É complicado. Né? E aí, como é que fica essa questão? Porque tem aquele lance do músico, não tocar só pra ele. O músico toca também pra outros músicos, né? É, justamente. E aí, como é que fica essa... Porque é assim, tu falou, né? O cara falava, Enio, vai devagar e tal. Menos de não. Pouco, né? Toda hora. Porque ele falava assim pra mim. Enio, o sax é um instrumento... Sobrinho, especial. Ele não pode aparecer toda hora. É. Ele é o tchan da música. E aí, eu ficava explicando aquilo, né? Realmente. Demorou um pouco pra eu assimilar isso. Com a minha experiência. Eu era muito novo. Eu tinha 15 anos. E tu queria. A volta pra fora, né? É. Aquela, toda aquela, né? Aham. Hoje, quanto menos tocar, melhor, né? É. Mas assim, então... Aí falava isso com o Enio, o sax é um instrumento... É... É... É a carta na manga. Entendeu? Da Javaro. Então, eu... Ficava escutando aquilo, poxa. Realmente, depois que eu tento ficar se humilhando. Que o sax, muito mais o sax... É... Também depende da... Do grupo que você tá. Ou então, se é um dueto. Se você tá tocando em um barzinho. Ou você tá tocando em uma banda. Entendeu? Uma banda aí que você toca menos. Entendeu? Mas assim, se você tá tocando em um barzinho. Ou voz de violão e uma flauta. Você tem que preencher um pouco ali os espaços vazios, né? Fazendo os contrapontos. Mas também que esses contrapontos, eles não influenciem na voz, na melodia. Ali no registro mais grave. Né? Porque isso... Tudo são... São técnicas pra você não sobressair. Entendeu? Se o cantor tá tocando, você pode trabalhar numa região ali mais grave no instrumento. Fazendo notas mais longas. Tipo como se fosse um acompanhamento harmônico. Entendeu? Não muito repicado. Entendeu? Muito... Será que era... O cara tá tocando ali você. Oh, Oh, To-ri-ro-r em... Oh. Dá uma... Estendida. Aí ficam como se fosse uma cama ali de teclado. Isso aí eu fui adquirindo realmente com a experiência. Com uns amigos me puxando a orelha. Olha... Tômica. Entendeu? Então isso é importante, o músico de ter, saber escutar a experiência dos outros, mais ou menos. Pra mim foi, eu acho que é isso que me deixa até hoje aí, fazendo trabalhos como eu faço até hoje. Com certeza, cara. Com certeza. A rede já volta, rapidinho. Estamos de volta. Então, Enio, aí tu começou a fazer muito trabalho com o pessoal aqui da cidade. E aí tu começou a perceber que a música começou a te dar um retorno. Não só de autorrealização, porque tu tava fazendo as coisas que tu gostava, mas também entrou a parte financeira, não foi? Isso mesmo. E só o povo começou a te chamar, né? Porque eu acho que é o resultado do bom trabalho, né? Você ser recompensado. E aí tu começou a apostar cada vez mais na música como uma ferramenta de trabalho. E aí como foi que tu começou a trabalhar ainda mais e como foi que tu começou a concretizar isso? Faz parte da orquestra, não é? É. Essa recompensação que você falou, ela te gera também responsabilidade. A partir do momento que você começa a se sentir recompensado de alguma coisa, você começa a se gerar as responsabilidades. Eu estou vivendo disso. Eu pago a minha conta de luz com isso. Eu compro uma palheta por causa disso. Eu compro um instrumento. Então eu preciso segurar essa peteca aí e ser responsável de ser uma pessoa que mantenha o trabalho em dia, né? Então eu achei muito interessante isso que você falou ali. Então quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me sentir responsável de sempre estar no mercado de trabalho, né? como um músico. Então aí isso vai te gerar uma série de coisas. Você vai começar a estudar mais, né? Você vai começar a se aprimorar, você vai ver outros métodos do teu instrumento, da própria improvisação, né? E isso tudo era pra chegar num ponto que eu já tinha almejado depois de profissional já, que era tocar numa orquestra profissional. E esse ponto que eu almejava era a Amazonas Band, onde eu trabalho hoje, né? Em concurso? Em concurso, né? Em concurso, né? Mas eu quero te dizer, Nelson, que você foi uma inspiração muito grande pra mim. E hoje eu estou no lugar dele. É mesmo? É, hoje eu estou no lugar dele. Então, quer dizer, o respeito... Quero bater muito nessa tela. O respeito pelo músico, por uma pessoa, ela te dá essas oportunidades, te gera isso, né? Quer dizer, eu sempre admirei o trabalho do Nelson e hoje estou lá na cadeira onde ele estava. Eu acho que isso foi importante pra mim. Eu sempre fazia o concurso, né? Só que sempre era cadastro de reserva. Eu ficava sempre no cadastro de reserva ali, esperando a vaga dele. E nunca esperei que o Nelson um dia fosse embora e vim ter esse dia. E aí eu entrei e fiz o concurso novamente. Fiz a minha prova, a minha avaliação. Fui aprovado. E hoje eu estou lá na Amazonas Band, né? Trabalhando com orquestra. Novamente trabalhando em um formato de conjunto. Eu comecei em banda de música, né? Estou tocando em conjunto. E hoje estou lá, né? Numa big band que também trabalha em conjunto. Que cada um tem a sua função, que tem o seu timbre. Então eu acho que isso vem me acompanhando, sabe? Desde sempre, eu nunca pensei em ser um solista. Fazer um trabalho solo, né? Já fiz muitos trabalhos com amigos instrumentais como solista. Mas o meu trabalho solista talvez seja por isso. Eu ainda não fiz, acho que porque ainda tem muito isso que fez em mim. Esse trabalho em conjunto, né? Até de VG também. Você vai fazer regência também, é isso? É. Eu sou aluno finalista, já. Eu consegui regência na U.E.A. Para a tua idade, isso é normal hoje em dia? Ter essa idade e já estar dentro dessa parte de regência? Eu acho muito importante, porque eu entrei na faculdade já com uma experiência muito grande. Entendeu? Talvez se eu tivesse entrado lá atrás, ainda imaturo, né? E com as coisas, eu não teria aproveitado tanto como eu aproveitei hoje. Com 30 anos de idade. E hoje eu aproveito mais e compreendo mais o exército. Por causa da vivência que eu já tive aqui fora, entendeu? Então, pra mim, hoje, fazer essa faculdade de regência foi um complemento muito grande na minha vida, né? Com um aprendizado enorme, né? Aprendizado tanto musical, mas com aprendizado de relações humanas, né? Com os músicos. Eu já tinha trabalhado com regência na escola. Inclusive, na escola que eu recebi a aula, eu fui professor também. Bacana. Olha só que coisa, né? Que coisa. Então... O engraçado é que... Sabe lá, né, cara? É... Daquele pessoal que tava contigo lá quando tu era criança. Sabe lá quantos continuaram na música e quantos não ficararam, né? É, verdade. Que vincularam pra mim, não acreditaram, não... É verdade. Não optaram por isso. E tu, por um motivo outro, conseguiu... Consegui. Manter aí a tua trajetória. É, fiquei pensando agora que todas as pessoas que eu sempre admirei, que eu tive respeito, eu fiquei no lugar delas. Incrível isso, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas... Esse meu professor, meu primeiro professor, eu... Depois fiquei no lugar dele, né? Inclusive, por indicação dele mesmo, né? E... Ele saiu, né? Comitivo de... Saúde... Essas coisas... E... Ele saiu... E me indicou pra ficar no lugar dele. E... E... Lá na Big Band, no lugar do Nelson. Eu já não entendi isso aí, sabe? Eu acho que vale a pena um músico ter esse respeito, ele ter... Essa pessoa que você... Puxa vida! Uma referência, né? Uma referência. Eu gostaria de tocar igual o Nelson. Eu gostaria de improvisar. Eu gostaria de escrever música igual o meu professor escrevia. Nossa, cara. Ele... Ele assoviava, assim... Eu escrevia música, não sei. Ficava uma cenária. Mas assim... E hoje? Quem é a tua referência hoje? Porque tu vai avançando, né, cara? Isso, isso, isso. E tu acaba se igualando. Aí não é nem... É... Uma forma negativa. Mas acaba que tu... Já se igualou, então... É. Procura um outro patamar. Isso, verdade. E hoje? Quem que tu pode citar, assim, de referência que estão ali pra te... Pô, eu quero... Atingir esse patamar desse cara aqui. Que tu pode citar assim? É, hoje... Hoje é o mês, assim... Grandes arranjadores, né? Eu tive a experiência agora de gravar um disco com a Amazonas Band. Com um... Com um arranjador. Um pianista famoso. Brasileiro. Né? O Gilson Peranzetta. Nossa, assim... Eu... 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 Sou muito fã desse... Desse cara aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Como arranjador. Hoje eu... 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 mas competente ao quadrado, então são essas pessoas que eu sempre estou almejando a ser como elas também, muito bacana. Não só como profissional, mas até como pessoa, porque se você se lançar para ser um regente de uma orquestra, é muito desafiante porque tem a questão de você ter a responsabilidade de passar o trabalho para as pessoas, mas também tem aquele lance de administrar egos também. Isso, administrar egos, liderar, aquela coisa que eu falei, a música sempre está ali com algum feitiçozinho, alguma armadilha para você. Eu não quero que ninguém ache estranho falar isso, mas realmente é uma coisa perigosa, que trabalha com egos, a arte, então os egos são perigosos e você precisa saber trabalhar com eles, então a música tem muito vício. Você acaba tocando muito, se destacando por algum motivo e isso não pode subir a cabeça de um homem. Você tem que ter o respeito, além de tudo, além de músico, você é um ser humano. O ser humano precisa se respeitar todo dia, não só como músico, mas quando você vai em um lugar, comprar uma coisa na padaria, você dar um bom dia, ser uma pessoa respeitosa com as outras, saber os limites de cada um. Então hoje eu tenho aprendido isso muito como líder também, um regente precisa saber disso, trabalhar na psicologia das pessoas, de cada um tem seu limite, cada um tem seus defeitos, não sei como eu também tenho. Então é legal esse trabalho de líder, que você aprende, ou você aprende a entender mais as pessoas ou você chuta o pau da barraca, e que não seria legal. Então o mais correto do meu ponto de vista é você compreender as pessoas, saber quais são os problemas, quais são os limites daquilo, as responsabilidades, por que o fulano não faz assim, por que o fulano só chega atrasado. É claro que tudo tem um limite na vida, e nós vivemos ao redor disso, do trabalho, do capitalismo, tem que chegar na hora certa, tem que fazer o trabalho correto, mas você passa a conhecer mais e tentar trabalhar o próprio emocional da gente. Perfeito. Perfeito. A gente já volta. Estamos de volta. Ênion, então para a gente continuar o papo aqui. Tu foi falando sobre a questão da regência que tu começou a desenvolver. E aí hoje tu está regendo uma orquestra, não é isso? É, regendo total. É? E aí como é que é? Fala para a regência. É, a orquestra de Beiradão, que foi a necessidade de sentir como um artista que produz a arte, o que faz, o que mover do músico, do artista é isso, é estar produzindo alguma coisa. E eu sempre senti essa necessidade de produzir, de escrever, de fazer arranjos. Mesmo que eu tenha, às vezes, eu tenho arranjos engavetados lá em casa, mas foi aquela necessidade de fazer aquilo para aprender, que ainda está lá. Foi o momento ali. Foi o momento. Está lá, está feito. Nunca usei, mas está lá. E essa necessidade que eu fiquei analisando, poxa, já está há 15 anos, vizinho de música. Puxa vida, acho que está na hora de eu fazer algo pela... pela minha terra, pela minha região, pela música do meu lugar. É tão difícil você achar uma identidade musical aqui na Amazônia. Isso é uma realidade. A gente tem que falar. Então, aí, eu comecei a tentar ver esse lance do regional, né? Como eu sou saxofonista, e onde você vai que você ouve falar de Teixeira de Manaus, né? Que é uma pessoa que, a cada dia que se passa, eu tenho ganhado um respeito imenso. Teixeira foi até citado na conversa anterior que eu tive com o Ítalo. É. E hoje, podendo conhecer a obra do Teixeira, escutar a obra mais e mais, eu tenho adquirido um respeito enorme por esse músico, sabe? E ele também veio de uma necessidade de fazer música, de dar por sua contribuição para a música no Amazonas, e deu. E dá até hoje. Porque o trabalho da Orquestra de Beradão foi muito em cima das coisas do Teixeira, né? Da linguagem. E aí, eu falei, poxa, tem que fazer alguma coisa. Aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou escrever uns três arranjos de Beradão desconhecido, e vou tentar convidar os meus amigos mais próximos, músicos, pra gente fazer um ensaio, pra ver o que que vai rolar. Sem ensaio, sem compromisso. Vamos escutar como é que vai ficar o negócio. E foi quando, ano passado, eu comecei a fazer. Em janeiro, mais ou menos em janeiro, eu comecei a fazer os arranjos pros três. Fui conversando um por um, tal, com o pessoal meu assim, aí. Não fiquei com a ideia, tal, não. Tô querendo montar uma orquestra, tal, de Beradão, com metais, tal, com timbres diferentes, tal. E aí, a moçada foi pouco. E aí, foi quando, no primeiro ensaio, distribuí os arranjos, tal, já sabia o que que vinha pela frente, né? E os meninos não sabiam ainda o que que vinha. Mas eu bolei umas coisas assim, bem legais, assim. E a gente começou a ensaiar. Comecei a ensaiar. Eu fui dirigindo ali, como eu já trabalhei dando aula e com banda de música também, com garotada. Eu já mais ou menos sabia onde são os pontos que era preciso consertar, que era preciso tomar atenção, dinâmica. E a gente foi juntando isso. E aí, conseguimos fazer a nossa estreia num festival muito importante aqui, o Festival Amazônia Jazz. Que hoje já faz parte até do calendário mundial, né? É verdade, é verdade. Recebe músicos internacionais de grande responsabilidade. Então, a gente conseguiu alcançar esse degrau aí, mas justamente por quê? Por causa daquele querer, da ousadia, que a gente já tinha falado lá no início do programa, né? E da criatividade, do amor. Porque eu acredito, Rafael, que se não fosse esse meu amor pela música, por fazer música, por criar, eu não tinha cativado os meus amigos, entendeu? Acaba que tu transmite, né, cara? Transmite, através da música eu consegui transmitir isso. Através do papel, através das primeiras notas que os meninos tocaram e um olhou pro outro assim... Legal, dá certo. Entendeu? Então, quer dizer, através da música, através da coisa que você faz com vontade, com carinho, você cativa as pessoas. E aí eu consegui... Até um amigo meu me perguntou um dia desse... Pô, cara, como é que tu conseguiu reunir 11, cara? Que é muito difícil, às vezes, por um querer e ainda não tinha nenhuma segurança, não tinha cacheira, não tinha nada. Então, eu falei, não, cara, é isso aí. Eu fiz a música, né, com carinho, com... Pra cada um deles, aquele que tava ali. Às vezes eu tô fazendo um arranjo, eu penso num músico que vai executar aquilo. Eu penso num músico, eu falo, pô, pulando aqui vai tocar essa nota. Então, eu coloco aquela nota pra ele, entendeu? Então, isso que eu acho que cativou as pessoas, assim, essa coisa bem feita. Você precisa fazer a coisa com carinho. Você faz a coisa com carinho, a música, você cativa as pessoas. O resultado vem, né, cara? O resultado vem. Tem gente que espera. Por exemplo, só pra ter a curiosidade mais pro pessoal aqui. Esse teu projeto teve incentivo por parte de alguém? Ou foi 100% da tua iniciativa? 100% do meu querer por fim. Quando eu comecei a escrever os arranjos, era mais um daqueles arranjos que iam ficar lá em Avetado, né? Eu falei, não, cara, agora eu acho que eu vou botar pra tocar esse negócio de... Pois é, porque, por exemplo, tem gente, independente da situação, e isso não é só na questão da música. Pô, eu tenho uma ideia aqui, mas não tem a porra. É, então não vou fazer. É, não vou fazer. É, então deixa aqui. Olha a ousadia aí de novo, né? Aí tu resolveu colocar, implementar isso independente de amor ou não. Isso, verdade. E aí foi acontecendo? Tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Já fomos contemplados com vários editais. Nós estamos, vamos entrar no estúdio, se Deus quiser, até mês que vem. Nós estamos entrando no estúdio pra gravar. Nós temos o CD pelo ProArte. Já tocamos fora do Amazon, já tocamos em Maringá, Panamá. Contemplado também. Um prêmio. Legal, cara. Um prêmio. Que a gente tem participado dos editais e vem ganhando. Puxa vida. A gente ganhou. E isso foi se fortalecendo. Né? Começou assim, né? Foi, foi, foi. E agora tá assim. Não sei se eu posso ter certeza de falar pra onde tá. Tá seguro. Agora é só a questão de eu continuar ousando, fazendo novos arranjos, criando, me divertindo. Só pra o pessoal saber, né? É... Orquestra... De Beiradão. De Beiradão. Do Amazonas. Opa! Orquestra de Beiradão do Amazonas. Opa! Ia ser... Usadia Band, do Amazonas. Né? Ah, meu Deus. É... Bacana, cara. A gente tem, tem... Tem feito um belo trabalho aí. Meus amigos então, foram músicos assim, eu escolhi a dedo, sabe? Teve alguém que não acreditou e pulou fora do barco? É... Até agora, assim, a galera tá firme e forte. Tá firme e forte. Tá firme e forte. Aqui é um outro que saiu, mas não por... Por falta de acreditar, mas sim de... De outros compromissos, né? De... Compromissos profissionais, né? Tem gente que é muito ocupado e tem que viver com isso. Tem que sustentar a família e... Por causa de outros compromissos profissionais, não dá pra você... Pegar um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo ali. Não dá, né? Não dá, né? Mas é, pô, tá ótimo, tá... Lindamente. Legal. Enio, perfeito, cara. E... Pro pessoal te... Encontrar aí pra... Te contatar... Te contratar... Como é que faz pra... É... A gente hoje tem uma... Uma página no Facebook da... O Casto Liberadão do Amazonas... O Casto Liberadão do Amazonas... A página no Facebook... Quem quiser ir lá, curtir... O Facebook hoje a gente tá em contato com... Todo mundo, né? É... Então, tá lá... A página lá... E... Pode curtir a vontade lá... A gente tá dando as informações... Do lugar onde a gente vai apresentar... Tá... Muito bacana. E aí, quem quiser... Pode... Pode tá ligando também, né? O 8146... 8535... Né? Pode tá falando comigo... Ou mandando um e-mail... Pra mim... É... Saxiprieto... Arroba... Hotmail.com É o meu e-mail também. Legal. Quem quiser aí... É... Até de... Falar sobre música também... Ou então... De contratar uma orquestra... Ou bater um papo... Mas a gente tá batendo aqui... Não dá vontade... Perfeito... Perfeito... E, Enio... Pra encerrar com chavíssima de ouro... Que recado que tu pode deixar... Pra esse pessoal que tá acompanhando a gente aqui... Que tá... Pensando em entrar pra música... Se já tá mais... Certo de que a música é o caminho... Uhum... Que recado que tu pode deixar pra esse pessoal aí? É... Aquilo que a gente havia falado no início do programa, né? Sobre a ousadia... Sobre o fazer artístico... A música, ele precisa sempre ter isso na mente... Ele sempre precisa estar querendo fazer algo... Isso é alma de artista... A alma do artista é fazer... É criar... Entendeu? E... A gente precisa disso, sabe? A gente precisa ousar... Criar... Criar as oportunidades... Não somente estar preparado para as oportunidades... Mas... Também criar as mesmo... Porque ele não vai cair do céu... Então você precisa fazer... Se você não... Hoje não... Até hoje não conseguiu entrar num grupo... Ou numa... Uma big band... Por falta de... De vaga... Ou porque não tem a vaga... É... E você sabe fazer algo... Você sabe escrever... Você sabe compor... Você sabe arranjar... Você sabe ranger... Você sabe dar aula... Tudo relacionado na música... Vai e faça... Acredite... E faça isso... Porque... Você vai ter resultado... Assim... Como eu tive... Né... Agora... Depois de 15 anos... De... Tocando... E é o trabalho de formiguinha... Né... É... Trabalho de formiguinha... E você vai conquistando as pessoas... Com esse teu trabalho... Porque... Primeiro... Fazer bem feito... A coisa... Com... Com... Com criatividade... Né... Com carinho... Fazer uma coisa... Porque gosta... E que você vai... Automaticamente... Aquelas pessoas... Que... Que... Também tem essa intenção... Na música... Que tem esse querer... Elas vão... Elas vão se aproximar de você... Tem um ditado... Cara... Que diz assim... Que... Né... Os homens comuns... Abrem espaço... Para um homem que sabe... Aonde quer chegar... Isso... Né... E... Muito legal... Quando... Quando tu... Se empenha em fazer aquilo... Que tu quer... Que tu quer chegar... Que teu objetivo... Verdade... As pessoas vão abrir espaço... É... Verdade... E tu vai encontrar a gente... Disposta... A querer se unir... Isso... Ao teu projeto... A tua ideia... E até... Tu é um exemplo disso aqui... É... E os outros artistas... Que estão... Também... Cedendo aqui o tempo... Que é... Preciosíssimo de vocês... Para conceder esse espaço aqui... Para a gente... Para transmitir a mensagem... É... Eu realmente... Agradeço aí... O teu... Teu apoio... Para esse evento... A mensagem foi... Esplendida aqui... Eu já... Eu que agradeço... Porque... Isso são oportunidades... Que... Nessa minha vida aí... Eu pouco tive... De estar falando assim... Abertamente... Né... Para você que está aí... Ouvindo... Para o Rafael... Que é músico... Também... E... Só um pouquinho... Acho que... Essa aqui é a primeira vez... É... Entendeu? E... Eu fico muito feliz... Eu fico muito feliz... De estar... Abrindo um pouco... Dessas coisas... Da minha vida... E outros músicos... Também... Aqui... Contigo... E... Várias ideias... Deve estar... Voando por aí... Né... Pelo site... Depois... E... E... Você vai captar... Essas ideias... A pessoa que está vendo... Ela vai captando... Pega uma coisa ali... Pega uma coisa daqui... Daqui a pouquinho... Você... Com inteligibilidade... Vai... Vai fazer um negócio... Acontecer... Assim que não deu certo... Para mim... Eu tenho certeza que... Vai dar certo... Para outras pessoas... Se não for... Numa orquestra... Mas... Dando aula... Ou numa regência... Ou compondo... Ou... Ou fazendo arranjo... Ou cantando... Um barzinho... Né... Você precisa ser criativo... Criativo... Né... Sempre pensar na criatividade... E sempre pensar na coisa correta... Fazer as coisas... Com responsabilidade... Música... É bom... Né... Edifica a nossa alma... Mas é preciso fazer com responsabilidade... É preciso cumprir... Né... Com as coisas... Com os deveres... Com os horários... Faça isso... Vai dar certo... Perfeito... Bom galera... Essa foi mais um... Uma entrevista... Show de bola... Na minha opinião... Que está... Cada vez mais contribuindo... Para... Para edificar... A... Esse... Esse mercado... Dos músicos... Dos empreendedores... Que... Que atuam nessa... Nesse segmento... De... De profissão... Aqui o... Meu amigo Enio... Que... Deu essa... Contribuição... É... Gigantesca... Para a gente... Que está... É... Se empenhando... Em... Trabalhar... Produzir... Resultados... Fazer projetos... É... Deixar... A nossa mensagem no mundo... Através da música... Cara... Muito obrigado... A gente se vê na próxima entrevista... Valeu... Forte abraço... T Frank... Parte... Deixar... Semíução de Poesão... Luz da música...